A gente vai fazer três movimentos para matar mesmo, tá? Ó, o primeiro movimento é o seguinte. Imagina que você tem algo aqui embaixo que você tem que pegar. Que você tem que pegar. Olha que bonitinho esse movimento, tá bom? Ó, ó. Uma perna flexiona, a outra fica na ponta do pé. Você vai ficar agachadinha, tá? Ó, 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 ó. O meu tronco, ele vai para um lado e vai para o outro. Pegou? Primeiro movimento. Então tá, duas repetições. O segundo movimento, gente, não adianta me xingar. Porque nessa hora, quem está na chuva é para se molhar. Mas eu vou te dar uma opção mais fácil. A gente vai fazer o burpe. Eu não sei se você conhece o burpe. O burpe é isso, ó. O real burpe. É isso, ó. Esse é o burpe real. Mas eu vou facilitar a sua vida. Vou te dar. Apoia a mão. Pontinha do pé lá atrás. Voltou. E subiu, tá? Sem um salto. Mária, é muito difícil. Eu estou muito tempo parada. Então eu vou te dar a opção do banco. Que é isso daqui, ó. Tá bom? Malha com uma malha boazinha. E o terceiro movimento, a gente vai fazer como se fosse uma corridinha rápida, tá? Não é corridinha no parque não, gente. É corridinha rápida. Você está correndo do corona. Essa é a ideia, tá? Então assim. Doze, doze. E doze repetições. Cada movimento que eu expliquei. Doze aqui. Doze do burpe. E doze corre. Aí a gente vai recuperar. E a gente vai repetir isso três vezes.